É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa Arimatéia no comando, que beleza É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa O pé conversa e muita moda sertaneja Olá amigos, muito bom dia, bom dia família sertaneja, telespectador e assistidor do programa Sertão em Festa Nós estamos chegando aqui com mais um programa Sertão em Festa pra vocês É muita reprise, muita moda boa Nós vamos começar com eles, Lucas Reis e Renato Boiadeiro de palavra, que nasceu lá no Sertão Não pensava em casamento, por gostar da profissão Um dia caiu no laço, de uma rosa em botão Morena cor de canela, cabelos cor de carvão Desses cabelos compridos, quase esbarrava no chão E pra encurtar a história Era filha do patrão Boiadeiro deu um pulo, que pobre foi a nobreza Além da moça ser rica, dona de grande beleza Ele disse assim pra ela, com classe delicadeza Esses cabelos compridos, são minha maior riqueza Se um dia você cortar, nós separar na cerveza E além de te abandonar, vai haver muita surpresa Um mês depois de casado O cabelo ela cortou Boiadeiro de palavra, nessa hora confirmou No salão que a esposa foi, com ela ele voltou Mandou sentar na cadeia E desse jeito falou Passe a navalha no resto, do cabelo que sobrou O barbeiro não queria A lei do trinta mandou Com o dedo no gatilho, pronto pra fazer fumaça Ele virou um leão, querendo pular na caça Quem mexeu neste cabelo, vai cortar o resto de graça A navalha fez limpeza, na cabeça da ricaça Boiadeiro caprichoso, caprichou mais na pirraça Fez a morena careca, dar uma volta na praça E lá na casa do sogro, ele falou sem receio Vim devolver sua filha, pois não achei outro mês A minha maior riqueza, eu olho e vejo no espelho É um rosto com vergonha, que à toa fica vermelho Sou igual a um puro sangue, que não deitar com a rei Prefiro morrer de pé Do que viver de joelho É o canal do Certo em Festa apresentando pra vocês Moda boa de primeira qualidade Nós trouxemos aí Lucas Reis e Renato no começo da carreira Depois Lucas Reis foi cantar com o Tássio Cândido Hoje é uma dupla muito boa, conhecida em todo o Brasil Eu agora quero trazer pra enriquecer o nosso programa José Mauro e Poliana e Cruvinel Eu vivo feliz neste mundo Porque tenho a minha mãezinha Todo dia eu peço a Deus que dê vida e saúde A minha velhinha Todo dia eu peço a Deus que dê vida e saúde Todo dia eu peço a Deus que dê vida e saúde Oh mamãe, se você está me ouvindo agora Esta valsinha bonita que eu fiz mamãe, ofereço a Senhor Esta valsinha bonita que eu fiz mamãe, ofereço a Senhor Eu sei que ela vive pensando Onde anda o filhinho seu Mamãe, se você está me ouvindo eu vivo feliz com a graça de Deus Mamãe, se você está me ouvindo eu vivo feliz com a graça de Deus Oh mamãe, se você está me ouvindo agora Esta valsinha bonita que eu fiz mamãe, ofereço a Senhor Esta valsinha bonita que eu fiz mamãe, ofereço a Senhor Eu sei que ela vive com a graça de Deus Você pode entrar qualquer dia, qualquer horário Acessando www.sertainfesta.com.br E vai ver a nossa programação É um programa que nós estamos criando Do programa Sertain Festa Para o canal do Sertain Festa E vai ver a nossa programação 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 Lembrando que essa música é a composição do Sargento Antônio E abraço Antônio Também o Ricardo, a Cláudia, o Luísa, a Sidon, o Nivaldo e a Lourdes Se deitas a meu lado, só é pra dormir Seu corpo sempre está cansado pra me amar Entende, está cansada, mas não sei de que Talvez o seu cansaço tem comigo a ver Quem sabe a minha ausência vai te descansar Já não suporto mais Estar sempre a seu lado e não ter você A sua indiferença pelo meu amor O seu descaso aumenta a minha dor Hoje eu vou mudar O meu orgulho diz pra eu procurar alguém Que possa merecer o meu tão grande amor Quem decididamente vai me dar valor É isso aí meus amigos Esse programa é muita moda e pouca conversa É só pra gente divulgar as duplas Que passaram aqui no nosso programa Passaram aqui pelo nosso canal Durante esse tempo de 22 anos de programa Então nós estamos reprisando aí, mostrando pra vocês Como começou o programa acertar em festa As duplas que participavam Nós vamos trazer agora Ali, Alaor e Francis Neto Música 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 Fiz tanta homenagem ao interior E ao trabalhador de alma gentil Música 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 Quem é que esquece o campo a cascata O lago as mata e a pesca de anzol O gado pastando O gado pastando o capim do atalho Olhado de orvalho brilhando ao sol E a gentileza daquele flor Que tudo dispensa o mesmo calor Eu gosto da vida também da cidade Mas sei que existe a felicidade Que deve ser filha do interior Música No baile da roça eu sempre cantava Alguém que me amava chorava por mim Depois eu dançava no grande tequê Sentindo o cheiro da flor de jasmin E até hoje ainda assim Aquele perfume pairando no ar Me faz reviver a felicidade É o perfume da doce e saudade Que nada no mundo consegue apagar Música É quase um mistério a vida da gente A luta da mente é quase que em vão A crise que hoje se vê defragar Talvez será nada em nosso amanhã E a saudade da minha terra Está em minha alma e em todo o meu ser Nos palcos da vida eu vou trabalhando Mas quando sentir as pontinas fechando É na minha terra que eu quero morrer Música É isso aí moçada A Laura e Francis Neto Uma dupla boa demais da conta Música raiz do jeitinho que a gente gosta Eu quero trazer para fechar o programa de hoje Ele O meu amigo tostão do acordeon Cantando solo E rapaz Prazer de fazendeiro Essa moda é boa demais Tchau gente Até a semana que vem Com mais um programinha para vocês Aqui no canal do Sertão em Festa Música Um maior prazer na vida Eu estou acostumado Abraçar moça bonita E dançar o rasquear Carregar dinheiro aos mar Pra viver sempre folgar Leço branco no pescoço Trinta e oito Niquilar Se me chamam fazendeiro Digo sou remediar No piquete eu tenho tropa Na invernata tenho gado Na garagem um automóvel Na cidade um sobrar As garotas carinhosas Vivem sempre a meu lado Não tenho nada Não posso ter O que eu tenho Dá apenas pra viver Não tenho nada Não posso ter O que eu tenho Dá apenas pra viver Maior prazer na vida Eu estou acostumado Abraçar Abraçar moça bonita E dançar E dançar Carregar dinheiro Carregar dinheiro aos mar Carregar dinheiro aos mar E dançar E dançar E dançar Não posso ter Não posso ter E dançar Não posso ter Ainda